E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com o meu corrim da cor vinal, porque meu cabelo tá um terror, mas eu devo cortar ele em breve, inclusive. E com essa blusa cheia de pelo de gato, né, porque vida de pai de pet é isso. E hoje a gente vai falar sobre Sei no Gekiaku, ou Dangerous Drugs of Sex, que é o filme que saiu lá na Netflix japonesa, já veio aí de uns meios mais alternativos aqui pra gente. Ele é baseado em um mangá BL, né, uma versão live action de um mangá BL que eu não li e que eu não tenho muito interesse em ler. Mas eu assisti o filme pra trazer a minha perspectiva pra vocês, então eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a obra em si e depois eu vou dar a minha perspectiva nesse vídeo. A obra é a adaptação em live action de um mangá escrito pela Yuki Mizuta e que foi serializado inicialmente em uma revista digital entre junho de 2018 e dezembro de 2018. E em 2019 ganhou uma versão impressa por um selo da June, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, né. Mas eu não quero me prolongar demais sobre o mangá, a gente pode até cogitar isso caso eu venha a ler ele algum dia, o que é improvável. Mas depois ela ganhou uma versão física, né, com todos os capítulos compilados em um único volume. Então em 2019 foi anunciada uma versão em live action pra essa obra, que inclusive o diretor vendeu como o primeiro BL mais 18 que seria exibido em um filme, eu acredito por causa das cenas de sexo em si. O filme inicialmente foi exibido em algumas sessões particulares a partir de fevereiro e lá pra março, né, começo de março ele chegou aos cinemas japoneses. E assim, gente, deve ter sido uma sensação um tanto constrangedora tu ir até lá pra assistir. Eu acho que na época que eles anunciaram o lançamento do filme, ali no meu grupo com os meus amigos no WhatsApp, a gente chegou a falar sobre isso, tipo, sobre o quão constrangedor poderia ser turistar entrando em uma sala de cinema pra assistir um filme sobre BDSM. Tá, beleza, a gente tem essa experiência, eu não, né, porque eu não gosto, mas as pessoas têm alguma experiência com 50 tons de cinza, o que eu não acho que seja a mesma coisa, porque aqui a gente tá falando de um BDSM entre homens. Pouco tempo depois ele começou a ser distribuído em outros países, através de alguns festivais de cinema, e em 14 de julho ele finalmente chegou a Netflix Japão, e eu acho que esse é um dos grandes aspectos pra fazer esse live action, esse filme, chamar tanta atenção, né, porque a Netflix é um serviço de streaming de fácil acesso pra qualquer pessoa, e tu tá inserindo ali uma história, um filme, uma obra com um contexto bastante peculiar, né, mas a gente já viu muitas dessas coisas darem certo ao longo da existência desses serviços de streaming. Eu acho que ele ainda não tá disponível mundialmente, né, ele tá só na Netflix Japão ainda, mas eu acredito que em algum tempo ele deve estar disponível em outros países também, e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a história. A gente vai conhecer o Katsuragi Makoto, que é um cara que leva uma vida aparentemente normal. Ele tem uma namorada, ele tem uma família feliz, ele tem um bom emprego, até que em um determinado momento da vida dele, ele se sente negligente por causa de uma atitude que ele comete, né, por deixar meio que os pais dele em segundo plano, e os pais dele acabam se envolvendo em um acidente de trânsito. Ele vai se perder completamente na dor e no desespero de ter perdido a família dele, ele se afasta do trabalho e dos amigos, e em outra parte da vida dele, alguns dias depois, ele vai acabar esbarrando com um bom amigo dele e a namorada dele. Na ausência do Katsuragi, esses dois acabam ficando junto, e o Katsuragi, então, ele começa a sentir que o mundo inteiro ao redor dele desmoronou, que não tem mais ninguém que ele ame, mais ninguém que ame ele, e parece realmente que ele perdeu tudo. Inclusive, o filme é muito bom em transmitir isso aí pra gente, tá? Esse é um ponto muito positivo, nesse início de filme, eles conseguem construir bem essa essência, usando diversos elementos, e isso inclui a perspectiva do Katsuragi, das pessoas ao redor dele, como se estivessem o tempo inteiro debochando dele. Chegando a esse ponto, né, esse extremo, ele decide tirar a própria vida, só que ele é impedido e salvo pelo Yoda Ryuji, que é um médico que leva ele pra um quarto, né, escondido, pra um lugar escondido, prende ele, sério, ele vai ser mantido em cárcere, e lá o Ryuji vai levar o Katsuragi a algumas experiências que buscam chegar ao clímax sexual, né, ao clímax erótico dele, em diversos aspectos, de diversas maneiras, e a proposta dele, cara, é sério, bem fora, assim, a proposta dele é fazer com que isso mostre ao Katsuragi que ainda existe prazer na vida. Ele tá buscando, através do sexo, né, sexo forçado, inclusive, ele tá buscando, através dessas experiências sexuais, que o Katsuragi, ele volte a encontrar uma nova vontade de viver, através de prazeres que ele venha fornecer pro Katsuragi, mas a gente precisa levantar um adendo que esses prazeres não são consensuais. Isso é que é uma das coisas que torna a obra bastante estranha e muito, muito desconfortável pra muita gente. E é levantando essa questão que eu preciso avisar a você que essa obra tem diversos gatilhos, como abuso sexual, cárcere, como sexo forçado, eu não uso a palavra normal porque eu tenho medo do YouTube cortar muito o meu alcance, tá, gente? Mas ele tem diversos desses gatilhos, muitos deles são muito romantizados, tá? E ele também vai usar como elemento de todo esse processo o BDSM, o que eu acho que é uma coisa que foi extremamente mal feita ao longo do filme. E outro aviso importante é que essa resenha, ela tende a manter pequenos spoilers, tá? Nada que estraga a sua experiência, caso você vá assistir, mas ela tende a manter pequenos spoilers. Todo esse processo, né, de fazer o Katsuragi enxergar os prazeres da vida, ele é feito dessa forma abusiva, nunca consensual, até que chegamos a uma outra metade do filme, onde o Katsuragi, ele acaba sendo libertado, né, o Yoda, o Ryuji vai libertar ele, meio que quando ele chega ao momento de ter encontrado prazer naquilo, de estar pedindo por aquilo, ele vai libertar o rapaz porque meio que ele acredita que o rapaz tá curado. A gente vai entender então um pouco da história do Ryuji também, e a gente vai ver que tudo isso aconteceu porque o Ryuji enxergava diversas semelhanças entre eles. O Ryuji também já tinha perdido alguém muito precioso pra ele, o Ryuji, ele já não encontrava mais essência e motivação na profissão dele, porque como médico ele meio que queria salvar vidas, mas ele não tava conseguindo fazer isso, né, vocês entendem melhor ao longo do filme, tá, assistindo ao filme, mas ele meio que perdeu a paixão por aquilo, e ele tenta fazer isso, salvar uma vida através do sexo, e ele faz isso com o Katsuragi Makoto, então meio que é por isso que ele vai buscar, ele vai atrás do Katsuragi, a gente vai descobrir que ele escolhe o Katsuragi porque ele encontrou essas semelhanças entre eles em diversos momentos da vida deles, em diversas coisas pelas quais eles passaram, e daí ele encontra o Katsuragi Makoto, leva ele, faz essa experiência e busca salvar a vida do Katsuragi dessa forma, até o momento em que, spoiler, no final, ele acaba perdendo, lembrando tudo que ele passou e perdendo o sentido da própria vida, e quem vai salvar a vida dele dessa vez é o próprio Katsuragi, então tudo acaba em uma linda história de amor que começou em cárcere privado e abuso sexual de uma forma muito romântica, espero que vocês tenham detectado a ironia disso, né, porque, ai, ai, tudo bem, tá. Vamos falar sobre o filme em si, agora, um pouco, né, Primeiro de tudo, parece que 365 dias tá diferente, olha, isso, vocês assistiram aquele filme da moça que é mantida em cárcere privado e tem a oportunidade de um ano de se apaixonar pelo raptor dela, e daí a gente tem cenas de sexo maravilhosas naquele filme? Pois é, aqui em Sennogekiaku é basicamente a mesma coisa. Com a proposta de salvar a vida do rapaz, a gente tem alguém que mantém dele em cárcere, a diferença aqui e no outro é que existe abuso sexual. Lá meio que era só abuso físico e psicológico, até que a moça, até que a menina do filme, sei lá, esqueci o nome dela, mas aqui não, aqui existe abuso sexual sim, e então ele usa isso pra salvar a vida do rapaz, né, não porque ele quer só um amor, mas ele usa isso pra teoricamente salvar a vida do rapaz, e eu acho que meio que buscar uma razão pra própria vida. E assim, gente, eu vi um pessoal contornando os próprios argumentos pra tentar achar um sentido e uma mensagem linda que o filme passava pra gente, e assim, se você leu o BL o suficiente, ou se você assistiu o BL o suficiente, você vai ver que aquilo ali é só uma desculpa muito barata pra colocar um monte de porne usando ferramentas do BGSM ao longo da obra. Cara, porque tem outros BLs muito melhores que fazem algo parecido com isso de buscar sentido na vida, ou que tragam esse tom dramático, trágico pra coisa. E até muitos BLs melhores que tem abuso sexual, se é isso que você quer. Uma coisa que eu achei bem ruim no filme é no que eles transformaram o BGSM, porque assim, tirando a side story de BJ Alex, eu não sou consumidor de histórias de BGSM, eu não sou praticante de BGSM, eu nem, sei lá, eu nem curto muito, né, esse tipo de obra, mas a questão é, eu tenho a mínima noção de que a gente tá falando sobre algo que é consensual. E eu acho que se eu fosse um praticante, ou se eu tivesse incluso nesse universo, eu ia ficar bastante desconfortável e irritado com trazerem pra dentro dessa obra esse tipo de elemento. Porque assim, pode ser que a proposta da autora não seja tratar disso como BGSM. Talvez eram só algumas ferramentas que ele tinha ali e que ele acabou usando ao longo desse processo de salvar a vida do rapaz através do sexo. Mas as pessoas levam como BGSM. Os elementos utilizados nas construções, eles são ferramentas, elementos próprios de histórias de BGSM. O que é inevitável que algumas pessoas que entendam um pouco de BL ou que entendam um pouco de histórias ou que peguem cenas, passagens específicas da obra fora de contexto, acabem tendo uma perspectiva errada da coisa. O BGSM, ele é sempre consensual, se não, não é BGSM. Existem diversos elementos que garantem a segurança do submisso. E também, normalmente, o cara que é dominador, ou a moça que é dominadora, né, em relações heterossexuais ou lésbicas, mas o cara que é dominadora, ou a moça que é dominadora, ela tá preparada pra isso, ela sabe como lidar com aquilo. E o que a gente tem aqui é um médico tentando levar um cara ao limite do prazer sexual através de um tipo de relação sexual que ele nunca teve, porque não é só o fato de ser passivo ou uke em uma relação, mas é o fato dele nunca ter se envolvido com BGSM também. E a gente só tem um médico tentando levar ele aos seus limites do prazer sexual de uma forma forçada, buscando uma espécie de tratamento que não faz o menor sentido. E o pior de tudo, que no filme funciona. Eu não gosto do roteiro por causa da forma como eles tentam dar uma profundidade, uma redenção pro Yoda e o Ji, como parece que eles querem a todo custo que ambos os protagonistas tem uma história triste de fundo, uma história pesada, tensa, dramática de fundo, pra poder justificar os atos, as atitudes deles, aonde eles chegaram, o Ryuji pra justificar tudo que ele tá fazendo, o Katsuragi pra justificar o porquê que aquilo funcionou com ele. Pra mim é a perspectiva que eu tenho também de Killing Stalking. Parece que essas personagens, eles seriam pessoas na vida real que não estão psicologicamente, mentalmente saudáveis, pra que esse tipo de coisa realmente funcione, realmente dê resultado pra eles. Mas agora vamos resumir e ser mais direto. O que parece do filme é que ele é só uma obra que traz pra gente aí uma desculpa barata pra ver um cara sendo abusado sexualmente ao longo de toda a história, né, usando elementos de BDSM, talvez pra tornar a história mais interessante, ou talvez porque realmente queriam que esses elementos de BDSM fossem usados com uma perspectiva diferente, sabe? É só uma coisa que o cara tinha ali. O roteiro tem diversos furos, tipo, o cara sumiu, ninguém procurou por ele, aquelas três pessoas não eram as únicas na vida dele, tinha empresa, tem tudo. O cara era mantido em cárcere, num porão do hospital, o cara, zero sentido isso. Então, tipo, ele funciona bem pra proposta que eu acho que ela tem, que é a de trazer putaria pra gente. É isso. Pra mim, a perspectiva de Senno Gekiaku é de que o filme vem aí como o 365 dias ali da Netflix, ele vem com a proposta de trazer pra gente um monte de sacanagem, trazer um monte de putaria gratuita. Porque é isso que tu assiste ao longo de todo o filme, né, tu vai ver o cara sendo abusado. As cenas de sexo em si, por mais que muitas delas sejam puro gatilho, sejam cenas de abuso, elas são, falando em produção, cenas muito bem feitas. O trabalho dos dois atores protagonistas é muito bom. A cena final, que se tu assistir ela isolada, né, que é uma cena de romance mesmo, onde os dois acabam tendo sexo, é uma cena muito boa, muito bonita mesmo. Tipo, o trabalho deles é muito bom. O trabalho dos atores nas cenas de sexo, que rola abuso em si, né, nas cenas de sexo não consensual, que acontece lá no porão do hospital, elas também são muito boas. Os caras fazem um trabalho muito bom, mas pra mim o filme todo é uma grande desculpa pra trazer putaria pra gente. Então, tipo, não, não é uma obra boa. A gente vê muita obra aí que vem com essa proposta de trazer putaria gratuita o tempo inteiro, né, a gente lê muita coisa assim. Essa obra não funciona dessa forma pra mim. Eu acho que ela estraga a perspectiva de BDSM que muita gente que não consome nada do tipo ou que não tá inserida no universo possa ter. Então, não, eu não acho que é uma obra boa. Eu acho que eu dei duas estrelas do My Drama List pra ele. E essas duas estrelas, elas são méritos dos atores e acho que das cenas de sexo final. Tá, das cenas de sexo antes também, porque são boas cenas, tipo, não são boas cenas, né, elas são cenas de abuso, elas não são nada boas de assistir, elas são bem desconfortáveis, bem desconfortáveis mesmo. E olha que eu não tenho gatilho com abuso sexual, não tenho gatilho com esse tipo de obra, mas são cenas muito desconfortáveis de assistir. Mas a interpretação dos atores, dos protagonistas delas, é muito boa. E eu acho que basicamente é por isso que ela ganhou essas duas estrelas, porque a trilha sonora é completamente inexistente ao longo da obra inteira, tipo, não, os caras esqueceram, eles devem ter esquecido, só podem ter esquecido de colocar a faixa de áudio na hora que tava editando, porque não tem nada. A redenção do Yuji no final, a forma como o Katsuragi aparece lá do nada pra salvar ele, tipo, nossa, é toda, nossa, esse roteiro é cheio de furo. Isso na segunda metade, né, no final do filme, porque a primeira metade é basicamente o Katsuragi lá preso, sofrendo aquele monte de abuso, né, as experiências do Yuji. Mas eu acho que realmente a proposta do filme ia trazer sacanagem pra vocês, ia trazer um monte de putaria. Você pode até tentar enxergar uma mensagem linda, maravilhosa, por trás de tudo que os dois passaram, né, pelo passado deles, e a mensagem que o filme vem trazer. Mas, tipo, meu, o quê? Tem um monte de obra que vai te trazer uma mensagem muito melhor se tu conseguiu realmente enxergar alguma coisa aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha sido esclarecedor. Eu acho que eu me embabaquei em alguns momentos, deve ter sido bem redundante em outros momentos. É porque, é, sei lá, eu falar desse filme, ah, eu fico, né, eu fico pisando em ovos pra falar sobre ele o tempo inteiro, porque eu não quero ser mal interpretado, e eu tô na internet, e isso vai acontecer, as pessoas vão me julgar, provavelmente cancelar, se eu já não fui cancelado. Mas, né, eu quero que vocês entendam os meus pontos, eu quero trazer um conteúdo saudável pra vocês, então eu preciso deixar bem claro o que eu achei do filme, e, em resumo, eu achei uma droga, tirando a última cena de sexo, e tirando o bom trabalho que os dois atores protagonistas fazem. Eu achei o filme ruim, sério, o... repito, o roteiro é um... é um queijo suíço, é uma... nossa, é só buraco. Onde eu não acho que é buraco no roteiro, é um rapaz preso num porão, sendo abusado sexualmente. Então, cara, tem obra muito melhor pra trazer putaria pra gente, tem obra muito melhor de BDSM pra ser trazida pra gente, e se é o que você quer, tem até obra muito melhor de abuso sexual pra ser trazida pra gente. Mas, se você quer só pela putaria, eu acho que você pode passar pela experiência de assistir. Se você não tem tanto senso crítico pra achar isso, você pode simplesmente assistir e tirar a sua própria conclusão, mas lembre-se, tem gatilho, tem muito gatilho, muito gatilho com abuso sexual, com depressão, com tentativa de suicídio, é uma obra razoavelmente pesada, com diversos gatilhos, então lembre disso antes, por favor. Eu espero que tenham gostado do vídeo, deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo, as suas expectativas pro filme, se você já assistiu o que você achou. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou o Bagutu no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!